Música Mas ele não tá jogando Se fosse ligação, a sombra se enganou Vai, você sabe a lembra, vai Se enganou Que a sombra com o DVD Que a sombra não vai sofrer O coração não aguenta Desse jeito você vê Cada hora cai na conta O 10% é o mesmo Que a sombra com o DVD Que a sombra não vai sofrer